Não põe alguém que você não goste? Tenho. Tem? Não, vou falar. E alguém que é um sonho seu, cara? Valcarelli. Um sonho seu? Um sonho, meu Deus, essa pessoa um dia eu coloco no reality. Tem essa pessoa que é um sonho seu? Ah, eu que... Assim, desses impossíveis, eu penso... Ah, uma Anitta, um Neymar... Neymar no reality? Narcisa, tamborim degna. Narcisa, tentei. Na Fazenda 1. E aí? Foi um dos dias mais loucos da minha vida. Eu fui no Rio, pro Rio. Conta pra gente, por favor. Eu fui pro Rio. Mais detalhes, tá? Fui no Chopin, lá no prédio dela. Ela me mostrou a coisa toda. Ela abriu a janela e gritou pro Copacabana Palace. Ao melhor estilo Narcisa. Aí a gente foi no Copacabana Palace. Ela me mostrou todos os meandros, os bastidores. Ela conhece todo mundo. Ah, legal, né? E aí ficamos conversando, conversando, conversando. Eu achando que eu tava convencendo ela. E aí ela falou assim, mas eu posso levar o... Mas aí vai ter quarto para o maquiador e o cabeleireiro. A Narcisa mandou essa. Depois de eu ter explicado... Nudo! Não, porque eu vou ter que levar o maquiador e o cabeleireiro. Vai ter quarto pra eles ficarem lá dentro. Lógico. Pra Fazenda 1? É. Uau! Aí eu falei, acho que não vai rolar. Mas você gostaria de ter a Narcisa ainda? Seria maravilhoso. Seria. É muito espontânea, muito doidona. Ia ser muito legal. E a Inês? A Inês... Cara, a Inês eu acho que ela é... Ela é grande demais. Ela é muito. Ela é maior que o projeto. Ela é maior. Ela é maior. Eu acho que só ia dar... Ela é uma explosão, né? Porque todo mundo... Só ia dar a ela. Só ia dar a ela. Gente, falando da Inês. É engraçado isso. Vocês têm que ponderar isso mesmo, né? Eu acho que tem isso também. Às vezes a pessoa pode ser maior do que o projeto e engolir todo mundo. Com certeza. Com certeza. E você acha que a Inês é essa? Eu acho que a Inês é. Você imagina a Inês no segundo dia arrancando os peitos pra fora. Sinceramente, hoje... Graças a Deus, graças a Deus. Depois desse tempo todo de Fazenda, eu já acho também que talvez não fosse boa a Narcisa. Também pelo mesmo motivo. Entendo. Por ser grande demais, entendeu? Sim. Só ia dar a ela. E acho que ela não vai se matar pelo prêmio também. Isso acontece. Todos os memes da internet iam girar em torno da Narcisa. Todos, exatamente. É que nem teve uma... Uma... Especulação de que a Simaria iria pro BBB. Teve. Não ia dar, gente. Não ia ter a menor condição. Sim. Também pelo mesmo motivo. Too much, entendeu? Too much. Exato. Exatamente. Ô, Caralho, acho que um dos momentos mais importantes, acho que vocês vão concordar comigo,